o vídeo tá né gente acabou acabou não acabou na realidade mas a gente tá cansados e não não bastante deu o que 15 minutos na 13 e meia do 12 horas e meia tá bom e aqui é contigo que tá ó muito bonita e ali já é o estacionamento ali olha aqui olha aí o remoto tá tchau feito